O Sinistro é esse acorde? O que é isso? Ah, esse é o acorde do Nishmar O Afonso que vai cantar Toca um C Marca quatro vezes aí Quatro vezes Não, começa a marcar Nishmar O termômetro Está chegando Neomar Não, é Neuromarozinho Neuromar Toca Neomir Não, é Neuromar Eu só achei exótico Era tão exótico O termômetro Era tão exótico Neumar E... Ele era tão exótico Ele era tão exótico Mas morre Páramas Páramas Cáguas Não, 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 não... Não, não, não e, não, não Eu sou.... Terbometro 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 Usina Pocah Usina Pocah Usina Pocah HD Yeah Amém.